MÚSICA 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 Bora lá gente, episódio 12 Último episódio aí da parte 1 MÚSICA 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 Tchau. Não deu certo. Tchau. 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 É um namorandinho agora, é isso? Tchau. 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 O cara tá se identificando ali. Tchau. 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 Meu Deus do céu. Já trancou aí. Ela tá na missão do sexo, mano. Ah, que da hora. Tchau. 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 Amém. 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 Eu não sei se eu quero ver isso aqui. Fico com vergonha, mano. Ae, cortaram. E deu certo? Galera, foi embora. Eu tô achando que não deu certo, não. Ele tá tristão, hein? E aí E aí E aí E aí Tchau. Ué, deu certo? Acho que deu certo agora. Tchau. E aí, velho, o menino tá curado agora. Ele tinha até acabado, velho. E aí, velho, o menino tá curado agora. E aí, velho, o menino tá curado agora. Aí, velho, o menino tá curado agora. E aí? Tchau, tchau. 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 Ó, vai se casar consigo. Tchau. Tchau. Não, no final deu tudo certo, mano. Tchau. Eu quero dizer. Ah, acabou, mano. Acabou. É isso, velho. Parte 1 finalizou e parte 2 agora é só ano que vem, pelo que eu vi, né? O que vocês acharam, gente? Comenta aí embaixo. Também não esquece de deixar o like pra dar aquela força que me ajuda muito. Tamo junto e falou.